Música Um poste da Oi localizado entre as ruas Borges de Medeiros e Coronel Vasconcelos no centro de Tapes apresenta sérios problemas. O poste, que está na divida entre as redes de energia e da operadora Oi, está com grandes rachaduras, inclinado para a estrada podendo ceder a qualquer momento. Segundo moradores, o poste ainda não caiu devido às redes de energia estarem sustentando a estrutura. Música Música